Eu quero fazer um portal agora pro mundo do Bob Sponsor Não, pro Andy né, primeiro você precisa de um botão de uma esponja e de uma placa Também Não, você precisa aqui da... Esse cogumelo Não é... Ai que doido O portal do fim Não Não Eu vou fazer um portal é pro mundo Do zumbi Do zumbis de tsunami Então vamos lá Primeiro você precisa aqui de um... De um bloco de corso Ai que mas essa bicha Tá propaganda Você precisa bem precisa é do... Do vaso de fogo Ó Coca Aqui Ó Não Vou ver essa coisa aqui Desse jeito Ó Desse coca aqui 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 Qual é o mesmo? Isso meu Deus Que doido Ah do zumbis de tsunami Eu recrcardi Aqui Coloca aqui o vaso de florista Olha o vaso de carvalho Coloca aqui 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 Ah não, meu Deus Tontinho, sabia que agora dá pra ganhar dinheiro no calais só assim Sai, poupa, sai, faz essa menina feia Vamos continuar aqui Bicho, meu Deus Tá pronto aqui o nosso portal, ó O portal é assim, ó Tá vendo? Então O que é isso? Ah, não Não, sai daqui Sai daqui Eu tenho que pegar uma espada Tem muito zumbi aqui Ah, mata Vai, agora eu vou conseguir matar Tá pra matar Meu Deus, aqui também Meu Deus, eu matei não Eu quero Eu quero Eu também vou matar esse, né Ah, esse é Boa Como você ficou Meu Deus, ficou lindo Ó, vamos pegar aqui Ó, tem mais zumbi Ó, tem mais esse Ó, tem mais zumbi Só falta esse Ah, não Tem mais um zumbi Vamos pegar aqui a carnipode Meu Deus Toma aí, o que? Toma aí, o que?